Oi pessoal, tô eu aqui de volta. Pessoal, hoje é sabadão, hoje eu tô com uma parte da minha família e hoje nós vamos almoçar peixe, gente, tilápia. O meu irmão Zé Francisco trouxe peixe pra nós almoçar. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como a minha cunhada faz o peixe frito. Gente, é uma delícia. Olha, gente, ó, que delícia, gente, muito bom. Minha mãe adora tilápia. Olha, pessoal, agora a minha cunhada vai limpar, que eu também não entendo muito bem e ela vai mostrar pra vocês como limpa. Vem, Isabela. Vocês vão ver só nossas mãozinhas limpando os peixes, ó. Ela vai mostrar pra vocês como limpa o peixe, depois ela vai cortar, né, Isabela? Depois ela vai cortar. Em quantos pedaços, Bel? Dois pedaços, ao meio, bem no meio do peixe. Ah, ela vai cortar em dois pedaços cada peixe. Depois a gente volta pra mostrar pra vocês como ela vai fritar o nosso peixinho, o nosso tilápia. Eu quero aproveitar também, falar pra vocês, que eu tenho, ó, eu ganhei um presente, gente. Não tenho novidade pra falar pra vocês, ó. No final da receita eu vou falar pra vocês o que que eu ganhei de presente da minha amiga. Gente, vocês vão amar. Mas só no final da receita. Então, pessoal, tem que limpar bem, depois colocar limão, né, Isabela? Limão ou vinagre. Pra tirar o outro, pra não ficar com gostinho de barro. Depois ela tempera com o tempero pronto, né, Isabela? É, com tempero alho e sal. Ó, com esse temperinho aqui, alho e sal, né, Isabela? É, com sal. E agora eu vou lavar bem lavadinho, tá? Agora a Isabel vai lavar bem lavado. Em seguida, coloca o limão ou vinagre. Né, Isabel? E já voltamos pra mostrar pra vocês como ficou o nosso peixe já cortado, gente. Daí depois o próximo passo vai ser mostrar pra vocês como fritar. Ó, pessoal, agora a minha cunhada vai mostrar pra vocês o processo de... Passar o vinagre, né? Passar o vinagre. Agora vocês vão ver nosso rosto. Só as mãozinhas dela. Ai, pessoal, que chique que eu tô gravando. Com limão. De preferência limão. Bom, pessoal, ela tá passando o vinagre. De preferência seria limão, né? Mas como nós estamos sem limão, vai o vinagre mesmo, né, Isabel? É, vai o vinagre. O vinagre também tira o mesmo. E depois desse processo de passar o vinagre, o que acontece, Isabel? Uns três minutinhos, depois você lava pra tirar o... Deixa uns três minutos. Três a cinco minutos. Depois lava, né, Isabel? Depois lava pra tirar o... Gosto de água. Aí depois a gente pegou o processo de temperar. Depois a gente volta, né, Isabel? Mais é melhor, gente. Eu acho que passou a música do vizinho. O vizinho ligou, tá ouvindo música? E eu acho que deu pra gente ouvir aqui também. Ó, pessoal, como vocês podem ter visto, Ela colocou o vinagre. Agora vai esperar. Olha o tamanho dos pedaços, gente. Mostra pra ele. Mostra pro pessoal. Isabel, por favor. Olha o tamanho dos pedaços. É assim que tem que ficar. Depois a gente volta com o próximo passo. Pessoal, não esqueça, eu tenho novidade pra vocês. Vou mostrar o meu presentinho, gente, que eu ganhei. Gente, vocês vão amar. Pessoal, agora... O que você vai fazer mesmo? A gente vai lavar pra tirar o... Agora ela vai lavar pra tirar o excesso do vinagre. Pra depois passar o sal. Cortar o tiquetezinho. Passar o sal. Pra depois fazer o... É tiquete? É tiquete. Cortar ele. Não cortar em pedaços, gente. Fazer o... Dá um tiquete no peixe. Dá um tiquete no peixe, é. Olha, pessoal. Tem que fazer esse processo pra tirar o... O excesso do vinagre. O excesso do vinagre. Pessoal, agora a minha cunhada vai dar o tiquete no peixe. E colocar o sal, né, Isabel? Isso. Tem que dar bastante fundo, mas tem que dar o sal bem no peixe. Todos os pedaços. Pra que fique assim. Todos os peixes. Daí vai pegar o arisco, ar e sal. E passar no... Entre os pedaços que foi cortado do peixe. Bastante. Bastante sal. E aguardar uns 30 minutos, né, Pei? 30 minutos, pra que pegue bastante sal no peixe. Pra depois empanar o peixe com farinha de trigo. E voltamos pro próximo passo. Oi, pessoal. Agora nós vamos na parte de untar, né, Isabel? Empanar o peixe. Empanar. É, desculpa. Empanar o peixe. E a parte da fritura. Coloca a farinha. É, a gente usa farinha o suficiente que dê pra empanar bem o peixe. Que ele tem que ficar bem... Com bastante farinha mesmo. Sem dó. Vou colocar bastante nesse stick que a gente cortou do peixe. Quando você passa farinha no peixe, a gente já deixa uma panela grande com um litro de óleo. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês, gente. Olha, é uma panela grande assim, gente, ó. Tem que ser uma panela grande assim. Com um litro de óleo, viu, gente? Tem que deixar ficar bem quente. Tem que esperar. O segredo é ficar bem quente. Tem que empanar bem. Vocês devem estar se perguntando, gente. Vocês estão me vendo? Vocês devem estar se perguntando, mas por que a Pedrinha não deixa a cunhada dela falar? É que ela... A minha cunhada é meia tímida, gente. Por isso que às vezes ela pede pra mim falar. Pessoal, olha. Eu já vou aproveitar e pedir pra vocês, ó. Passem lá, gente. Se inscrevam. Eu preciso de vocês. Deixem like, gente. Aperte o sininho pra receber minhas receitinhas. No final eu tenho aquela surpresinha pra vocês, gente. Eu vou mostrar o meu presentinho que eu ganhei de uma amiga, tá? Vocês vão amar, porque eu tô amando. Eu tô apaixonada pelo meu presentinho. Tem que estar bem empanadinho. Bastante farinha. Agora nós vamos colocar no óleo que tá bem quente. Cuidado pra não queimar, gente. Pessoal, a minha cunhada optou pra colocar um pedaço, porque o pedaço do peixe é muito grande. Porque se colocar os dois pedaços dificulta pra assar mais rápido. Já voltamos, gente, pra mostrar pra vocês como ficou o nosso peixe. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso peixe. Olha, gente. Olha. Pessoal, é muito bom. Isso aqui é a nossa forma de fritar. Nós somos nordestinos, né? Como eu já havia falado pra vocês. Então, quando a gente vai fritar, a gente frita dessa forma. Depois a gente vai mostrar pra vocês também como nós fazemos o peixe ao molho. Depois nós vamos mostrar pra vocês como nós fazemos o nosso peixe ao molho, gente. Então, essa vai ser o nosso almoço. Com uma verdurinha, saladinha de alface, feijãozinho fresquinho e o arroz. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de presente, gente. Peraí, eu já volto. Pessoal, olha que eu ganhei de presente, gente. Vocês estão vendo? Gente, eu tô amando o meu coelhinho. Olha, pessoal. Vocês estão vendo, gente? Olha. Eu ganhei de uma amiga, gente. Acho que foi o melhor presente de Páscoa. Olha, pessoal, que lindo. Gente, o meu coelhinho chama Poppy. Ó, pessoal. Eu vou estar sempre mostrando ele nas minhas receitas, tá, gente? Olha que lindo, gente. Ele é fofo. Come tudo, gente. Cenoura, tudo. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado do nosso peixe, do meu coelhinho. Façam na sua casa e até a próxima receita. depictá. Valeu. Vi. Obrigado.